Olá pessoal, Tony Trilha, dando continuação aos vídeos aqui de hoje, terça-feira, como eu falei anteriormente, eu estou indo lá nos molhos do Camacho para mostrar como é que está a sequência das obras, que está continuando, passei lá esse dia, eu estava parado, vou dar uma olhada, teve a evolução da obra que estou mostrando para vocês aqui, né, desde o começo, as obras quando começaram, né, vamos lá ver como é que estão as obras lá, tá pessoal? Então, eu, no videozinho anterior ali, né, eu falei sobre o terreno do meu amigo macho, que está para vender, mostrei ali para vocês, que daí, se vocês se interessarem, vendiram aqui o telefone dele, eu dou o telefone dele, passo para ele, o WhatsApp, e vocês falam com ele, tá, e daí eu falei para comunicar a ele que foi através do Tony Trilha, aqui dos vídeos do YouTube que vocês souberam do terreno, mas, pessoal, eu estou fazendo isso por amizade, não é que eu vou ganhar alguma coisa, não, não, o cara é meu amigo, tá entendendo? Não tem interesse, é meu amigo que estou fazendo, porque eu quero, é meu amigo, quero ajudar ele a vender o terreno dele, só isso, tá? Se ele vender aqui pelo anúncio aqui, pelo comentário que eu estou fazendo, né, tudo bem, ótimo, calma, vou fotrelha, então vai ser bem melhor, né, pô, tomara que ele venha, fazendo o terreno, né, então é assim, uma coisa assim, tipo para ajudar amigo, né, aqui com o meu lugar de turismo, né, praia, né, depois em quando eu boto papo com um amigo dono de mini mercado aqui, né, é, outras coisas, bar, churrascaria, é, essas lanchonetes, né, lanchonete aí, 24 horas muito boa aí do meu amigo ali também, o, pô, acho que não sei o nome dele agora, essa lanchonete dele ali foi no caminho da Praia da Ponta ali, é, o nome é Gravatal, o nome dessa, nessa lanchonete ali, ele serve comida, ele, aí nessa época do inverno ele faz churrasco, ele entrega, ele, né, o pessoal encomenda, faz frango, faz o que a pessoa quer, daí ele entrega, né, se a pessoa quer buscar mais, mora ali perto, né, ele faz as entregas, faz a encomenda, o telefone, né, então eu também posso dar aí o telefone dele, meu amigo, vocês vindo aqui na Ponta da Barra, perguntando onde é que é a conveniência Gravatal, né, é, é um elo de conveniência, vamos dizer, né, então ele, ele faz isso, né, é um bom atendimento, cara, gente fina, ele é esposa que atendem lá, né, esse é o mini mercado também, muito legal, o mini mercado Gravatal, eu compro sempre lá também, são pessoas amigas minhas, né, também tem o Bia ali, o Bia é o dono da padaria e mercado junto e açougue, né, quem entra na Ponta da Barra é um pouco antes, né, Gravatal é perto que vai pra trilha da Praia do Gravatal, são pessoas amigas minhas, né, por amizade, né, a gente tem amizade, gosta dos amigos, uma hora eu vou mostrar essa conveniência pra vocês aqui, bater um papo com ele, pra vocês saberem como é que é, como é que funciona, vou lá um fim de semana, vou gravar, vou mostrar pra vocês, tá, pessoal que vem de turismo aqui, né, quer saber se tem mercado, se tem algumas lojas que servem comida pronta, né, essas, essas, essas lojas de conveniência aí, né, é tipo um restaurante, assim, né, então, é interessante, é importante, né, e aqui tem três restaurante, ó, o negócio é bem, é mais luxuoso, né, os três restaurante aqui, muito bons, o alimento, nossa, maravilhoso, na beira do cais ali, do osmônio, no canal ali, pra ir no mar, né, ali tu tá vendo os botos passar, né, toda hora tu vê botos passar, desgaibotas, os bichos do mar, né, os animais, né, e já entrou baleia perdida ali pelo canal, às vezes a pessoa dá sorte de fragar, né, e a prefeitura, a prefeitura, a capitania vem, cerca essas baleias que se perde, e bota pra fora do oceano, né, elas vão voltando, eles fazem ela retornar, né, então, esse é o Marbelli, né, esse é mais novo, o Marbelli, depois do Geraldo, o restaurante do Geraldo, e o restaurante Boião, que é muito famoso, Boião, né, a maioria de todos aí conhece o Boião, né, o Boião tem uma fama internacional, né, o Boião, né, bem conhecido mesmo, né, meu amigo, conheci muito ele, é falecido, ele é esposa, faleceu há pouco tempo, são gente, eram gente maravilhosa, né, amigos mesmo, família, de amigos, né, eu, ah, me dou demais, bem com a família, né, pessoal, aqui é a entrada do farol aqui, ó, a esquerda faz esse contorno aqui, essa rótula, ó, e entra pro farol aqui, tá, pessoal, aqui reto, eu tô indo lá pro Camacho, lá, fazer o vídeo, ó, aqui Camacho, sai em Jaguaruna, é a divisa de, vocês vão ver uma pontezinha ali, né, é a divisa de, de Laguna com Jaguaruna, município de Tubarão, tá, pessoal? Ali, município de Camacho, tem tudo no Camacho, mercado, farmácia, padaria, açougue, ponte ou restaurante, é, bem movimentado, inverno e verão, tá, pecuária, toda ferragem, madeireira, tudo que vocês imaginarem, tem, então é muito forte ali, o Camacho ali, é bem forte ali, ó, do lado de cá, assim, a parte mais forte que tem ali, é o Camacho, tá, pessoal? Só que é um pouquinho ali, a vila principal ali, né, onde passa a avenida aqui, o asfalto é, não é, dá um quilômetro, eu acho, do mar, né, deve ser isso, quilômetro e meio, eu acho, tá? Aqui, a minha direita aqui, pessoal, aqui é um lote, e se nós tô vendendo lotes aqui, essas casinhas aí, essas casas de contêiner aí, casa de madeira, casa de alveira ali, ó, e esses lotes aqui são baratos, pessoal, aqui à direita aqui, ó, querendo mais informação, comente o controle trilho aqui, que eu posso dar mais informações, passar telefone deles também, meus, é, não vou dizer que sejam meus amigos, né, eu conheço os caras, né, mas, não me custa, tô divulgando o nosso lugar aqui, né, queremos turistas, são muito bem-vindos turistas, né, tá, nós tratamos muito bem aqui, o pessoal turista que vem aqui, o pessoal é gentil, é amigo, é hospitaleiro, dá informação correta, ninguém enrola, vocês vão ver que é onde, são gente diferenciada, pessoas diferenciadas, são muitas pessoas boas deles, tá, pessoal? então, você querendo conhecer, olha aqui, as duas, tem umas dunas de areia aqui do mar, aqui a minha esquerda, umas dunas bem altas ali, se soltar nas dunas ali, com, aquele negócio, o pessoal vem sentado ali, numa chapa de plástico ali, né, e vem ali, esquiando ali na areia, muito legal, umas dunas bem altas, né, aqui estamos chegando na ponte do Camacho, é pertinho, aqui ó, é aqui que eu quero soltar o trone, e mostrar para ustedes, eu vou achar, quero ver se a obra continua aqui, a obra do Camacho, quero ver se dá para entrar com o carro ali, que eu estou com o meu dog, o meu dog é um safado, às vezes eu chamo e ele não vem, eu tenho que entrar num lugar assim, para ele ficar perto de mim lá, o cara é safadão, olha, olha, essa obra está bonita, gente, porra, essa obra está bonita, gente, já encostou um caminhão atrás de mim, aqui já, ó, céus, ó, o Rufo, ó, o Rufo Trilha, não sei se eu vou nessa ponta da direita, ou a esquerda aqui da obra, ela está bonita, hein, o Rufo Trilha, bárbaridade, cara, cara, será que estão trabalhando hoje, o Rufo Trilha, vou entrar aqui, é, mas tem caminhão trabalhando, se não der, a gente volta, vou entrar aqui, ó, entra aqui à direita, aqui lá, olha a barra do Camacho, olha a quantidade de pedra que já botaram aí, ó, aqui era areia, era prainha de areia, lembra-se, olha aí, ó, tem uma máquina parada ali, ó, acho que vai dar de soltar um drone daqui, aí pessoal, ai, não queria sujar o meu carrinho de barro, mas vou ter que sujar, vou ter que sujar de barro, tem uma máquina parada, acho que vai dar de soltar um drone daqui, vamos ver, que a parte direita, a esquerda lá, que entra a esquerda, eu já mostrei muito pra vocês, né, então o Tony Trilha vai tentar mostrar daqui, ó, e o Tony Trilha sabe das coisas, né, ó, olha só como tá grande isso aqui, gente, que obra bonita, vou achar um lugar aqui pra deixar a minha lata, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vou ter que subir nessas pedras, vou ver se consigo largar ali de cima, duas molhas da barra do Camacho, será que não atola, gente, já tô com medo, maluco, peraí, vou parar aqui, gente, vou parar aqui, tá louco esse, tá, vou encerrar aqui pra ver se dá pra voar o drone, tá, Tony Trilha, se inscreva, faça um comentário no canal, fale mal, fale bem, mas fale do Tony Trilha, tá bom, dê um like, muito obrigado, pessoal, um abraço, Deus abençoe a todos, vamos tentar ver se dá pra voar com o drone aqui, em pé.